Olá, aqui é o Victor Palandi e nesse vídeo a gente vai analisar os Whey Protein da linha Darkness. Vamos ver a tabela nutricional, se vale a pena o custo-benefício, comparar com outras marcas, enfim. Vai ser bem interessante, eu recomendo você assistir inteiro porque vai te ajudar bastante a economizar e ter bons Whey. Te espero lá então, bora lá! Estamos de volta aqui, vamos lá analisar primeiro de todos. Então, olha só, os preços da linha Darkness já começam mais alto, né? A gente já vê que já tem um preço mais elevado, é uma linha um pouco superior. Então, vamos analisar aqui o Whey Protein concentrado deles. Entendo uma coisa, os nomes podem ser bonitos, mas o Whey Protein só é concentrado, isolado ou hidrolisado. Não existe outro tipo, tá? Então, os nomes bonitos são apenas parte do marketing. Então, esse Dark Whey deles, é o Whey Protein concentrado, vamos analisar aqui, ó, 40 gramas. Então, tá? A gente tem que analisar aqui a dose. 40 gramas, então, vem 30 gramas de proteína e vem 4 gramas de carbono. 2 gramas, show de bola! Então, esse Whey Protein concentrado da Darkness está dentro do padrão de um Whey concentrado. Então, ele realmente entrega o que a gente espera desse tipo de produto. Show! Ponto positivo para esse produto aqui. Agora, em relação a preço, a gente está falando aqui de um preço razoável, né? Não é um preço dos mais baratos, a gente consegue mais barato, mas também não é um preço muito elevado. Porque a gente está falando aqui de 1.2 kg. Então, é relevante, né? Ele acaba saindo, acho que, um pouco mais caro do que o... Deixa eu ver, ele acaba saindo um pouco mais caro do que a Growth, só que, ainda assim, você pode arriscar. Porque, às vezes, você gosta mais do sabor desse do que da Growth. Então, se você tiver uma margem para pagamento, né? Se tiver uma margem aí de compra de suplementos, você pode arriscar um da Darkness para ver se você curte mais o sabor do que o da Growth. Mas, a qualidade é boa. Ó, aprovado. Vamos analisar agora, então, o outro Whey Protein deles aqui. A gente vai analisar, então, agora o Nitro Hard. O Nitro Hard, ele é... Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Um blend proteico. Então, ele não tem só o concentrado. Ele tem... Vamos ver aqui. Ele tem o isolado e tem o concentrado. Beleza? Beleza. Bora lá. 40 gramas, então. 3 gramas de carbo. 31 de proteína. 2.9 de gordura. Ou seja, tabela nutricional também aprovada. Show de bola. Vale a pena. Vamos analisar o preço. O preço aqui, ó. Ele já é um pouco mais elevado. Então, comparando o preço a preço, não compensa o Nitro Hard. Compensa mais o primeiro Whey Protein que a gente analisou. O Whey Protein concentrado. Por quê? Porque com o preço de R$131, você leva 1.2 kg. Você leva 1,2 kg de Whey Protein concentrado. Então, enquanto aqui, você paga o mesmo valor e você leva 900 gramas de Whey. Então, a qualidade é boa? É boa. Não estou falando que seja ruim. Mas se a gente for analisar custo-benefício, compensa mais o primeiro Whey Protein, o concentrado. Tá bom? Não é porque é blend proteico, não é porque tem isolado, que não sei o quê. Porque para o nosso corpo, tudo vira aminoácido. Então, não importa se está comendo frango, se você está tomando Whey Protein isolado, Whey Protein hidrolisado, o que quer que seja. No fim, vai tudo virar aminoácido. Vai tudo ajudar na construção muscular. Então, tempo de absorção não faz diferença para a gente. Esse negócio de janela anabólica, tomar a proteína de mais rápida absorção depois do treinamento, caiu por terra. A ciência já desmentiu isso. A janela anabólica, ela leva muito mais tempo. Você pode comer um pratão de arroz, feijão e bife, que vai ser muito benéfico ainda para o seu crescimento, para a sua hipertrofia, tá bom? E isolado e hidrolisado só valem a pena para quem tem intolerância ou alergia à lactose. Se você não tem problema com lactose, vai no concentrado, mais barato, melhor custo-benefício. Agora aqui, ó, Iso-Hidro-X. Olha que louco. Whey Protein isolado e hidrolisado com maca peruana. Maca peruana é um fitoterápico que auxilia na libido. Então, você vai ter um up de libido aí. Vamos ver aqui. O preço dele, analisando o preço, 183,900 gramas, ou seja, uma facadinha, né? Vamos combinar que é um pouquinho carinho. Mas, vendo aqui, ó, 30 gramas a porção. É muito importante isso, hein? Olha só, o Nitro Hard, a gente analisou, eles colocam na tabela a porção de 40 gramas. O Dark Whey, a tabela, é com a porção de 40 gramas. Só que esse daqui, a porção é de 30 gramas. E, Vitor, qual que é a diferença? A diferença é que quando você vai olhar os carboidratos, as proteínas, você tem que se atentar a isso. Porque, claro, numa porção de 40 gramas vai ter mais proteína do que uma porção de 30 gramas. Aí você vai olhar e não vai ver o tamanho da porção, você vai pensar que um tem mais proteína que o outro. Mas, na verdade, não. Na verdade, o que mudou foi a porção. A quantidade da porção muda, muda a proteína e o carboidrato. Entende a lógica matemática? Então, isso é uma pegadinha muito complicada. Se a gente não olha a porção, a gente não sabe a proporção que tem de proteína e de carbo. E a gente fica perdido. Então, é interessante que dentro da linha Darkness, dois Whey são com porção de 40 e um Whey é com porção de 30. Então, é bom ficar atento. Aqui, 30 gramas, então, a porção, 2 gramas de carbo, 25 gramas de proteína. Ou seja, esse daqui, me desculpa, mas não vale nada a pena. Ele tem, basicamente, a tabela nutricional de um Whey Protein concentrado pelo preço de um Whey Protein Isidro-X. Então, um baita do marketing para cobrar R$183,00. Sendo que na Growth você paga R$78,00 num Whey Protein muito similar. Portanto, não vale a pena. Então, da linha Darkness, qual vale a pena? O Dark Whey. O Dark Whey tem um preço convidativo, um preço acessível. A tabela nutricional entrega o que realmente a gente espera de um Whey Protein concentrado. Tá bom? Então, não tem problema nenhum você adquirir esse daqui. Tem vários sabores, então é legal que você pode testar. Às vezes, tem gente que gosta mais de um do que de outro. Então, assim, o preço dele está dentro do mercado. Então, é um produto que você pode testar, assim, que você vai ter uma qualidade boa por um preço razoável. Tá bom? Ainda está mais caro do que a Growth. A Growth tem um preço muito bom. Mas, se você quiser pagar um pouquinho mais para testar um outro suplemento, esse daqui compensa. O Nitro Hard e o Isidro-X não compensam, tá? O custo-benefício é bem ruim. Porque a gente está falando de proteína aqui. E, ah, um é isolado, um vem maca peruana. Se você quer maca peruana, você compra maca peruana individual. Você não precisa ter maca peruana dentro do Whey Protein, entendeu? Então, isso não explica um preço ser tão mais elevado. É isso. Qualquer dúvida, é só falar. Estou à disposição. Se inscreva no canal para continuar recebendo essas análises e outras dicas. E fique atento aos próximos vídeos para você saber mais sobre as marcas e entender melhor ainda o mundo dos suplementos. Espero no próximo. Até logo. Tchau, tchau.